Olá, para quem não me conhece, eu sou o Marcos da Sigma e dando continuidade aos programas que nós falamos sobre lentes hoje nós vamos falar sobre quais lentes você deve adquirir você que adquiriu sua câmera, sua primeira câmera e está em dúvida sobre como investir em mais lentes eu vou passar um bom caminho para vocês então, se você é novo por aqui e gostou do assunto lembra de se inscrever no canal, ativar as notificações porque o conteúdo é depois da vinheta, vem comigo Pois bem, o assunto de hoje é pautado em cima de um post que nós fizemos no blog da Sigma aqui nós falamos justamente sobre essa situação onde você adquire uma câmera e fica na dúvida sobre quais objetivas, quais lentes eu coloquei algumas regras aqui então vamos lá primeira regra use a lente que você tem essa é a primeira regra a sua câmera vem com uma 18-55 é uma lente simples, é uma lente de entrada porém, ela vai te atender muito bem use-a essa é a primeira e mais importante regra você vai conseguir extrair muito desse equipamento com essa objetiva a primeira sugestão de aquisição que eu chamo de investimento e na verdade é porque comprar equipamento fotográfico igual felicidade basicamente isso então assim, o primeiro investimento que você não tem como fugir é uma 50 milímetros é uma objetiva normal uma objetiva padrão e você vai necessitar dela você lembra dos nossos programas anteriores eu expliquei o que é uma 50 milímetros o que é uma grande angular o que é uma objetiva zoom o que é uma objetiva olho de peixe e assim por diante então essa é uma objetiva normal que você tem não dá como não dá pra fugir agora, existem algumas opções aí lembrando também dos nossos programas anteriores a gente paga por luz então, se você quiser uma 50 milímetros 1.4 ela fatalmente vai ser um pouco mais cara do que uma 1.8 mas ambas atenderão bem o fato é que você precisa de uma 50 milímetros certo? a gente precisa de uma grande angular a gente precisa de uma normal e a gente precisa de uma zoom como que eu vou escolher? já escolhi uma 50 milímetros a segunda recomendação vamos ver no blog é uma objetiva de range médio isso vai te atender muito bem é quase regra você depois das 50 milímetros optar por uma objetiva de range médio e aqui a gente está dando duas sugestões muito interessantes aqui a 24-70mm f2.8 da Sigma série arte é uma objetiva fantástica tá? então você já tem uma 18-55mm que veio com a sua câmera você já tem uma 50 milímetros e agora possivelmente investiu em uma 24-70mm então você já tem uma objetiva normal uma de range médio e tem a sua 18-55mm que é um coringa ela é 18mm ela é grande angular já tem uma grande angularzinha e agora qual é o próximo investimento? qual é a terceira recomendação? isso vai depender do teu trabalho tudo vai depender do seu trabalho porque se você trabalha muito com casamento com esportes aí você vai optar por uma teleobjetiva para uma objetiva zoom uma zoom maior por exemplo a 70-200 da Sigma tá? a 70-200 da Sigma é uma objetiva fantástica essa 70-200 F2.8 DG essa é uma objetiva que a gente super recomenda vale muito a pena agora se você trabalha mais com arquitetura se você trabalha mais com takes que precisa de maior abertura então invista numa grande angular primeiro antes de pegar uma zoom vai depender do seu trabalho no blog a gente sugeriu algumas né grande angular aqui nós temos a Sigma oferece por exemplo a 14-24 da série arte tudo que é série arte da Sigma vale muito a pena porque ela privilegia realmente a qualidade da imagem então a série arte é muito interessante assim como a 18-35 1.8 fantástica também essa grande angular muito bem então antes em que momentos você vai investir é é algo que depende de vários fatores principalmente do seu budget tá mas se possível siga né essa essa ordem né trabalhe muito com a sua 18-55 original da sua câmera tá quando possível uma 50 milímetros quando possível uma range médio e aí decida qual o momento de investir primeiro né assim numa grande angular ou numa zoom maior então é é basicamente isso você precisa você que tá especialmente iniciando agora um trabalho fotográfico de gravação de filmagens você tem que ter no seu arsenal uma grande angular uma normal uma teleobjetiva então aí você vai estar em todos os ranges e os exemplos né as diretrizes de quais objetivas escolher estão aqui lembra de consultar aí o blog da sigma se tiver alguma dúvida na descrição desse vídeo vai estar o link também pro pro nosso post certo e é isso por hoje ficamos aqui e continua acompanhando porque nesse canal você sempre terá dicas e muito conteúdo até o próximo post que nós fizemos o blog da sigma que a camila dormiu e não cortou desculpa tchau